Olá amigos, bom dia, bom dia, cá estou eu, eu chamo Sofia e estou na livraria Aqui à Gato. Olha, e esta, quem é esta? Venham lá, digam-me lá quem é esta? É a Patinga, olá Patinga, bom dia. Vamos ouvir uma história bonita hoje, vamos lá ouvir uma história bonita para aquecer o nosso coração. Porquê? Porque hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Vamos lá festejar com uma bonita história, A Árvore em Mim. Vamos a isso? Vamos lá. Esta história está disponível na nossa livraria online, ou então pode entrar em contato também por mensagem privada que o livro chegará às vossas mãos. Vamos lá. A Árvore em Mim. A Árvore em Mim. É parte maçã. Parte pera, laranja, amêndoa, ameixa. Parte nham, 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 nham. Parte sombra. Parte sol da manhã. Parte sol da manhã. Uau! A Árvore em Mim é semente e flor, é casca e rebento. É tronco, ranos e copa. É pássaro, é esquilo, é lagarta. E abelha. E abelha. E porque há uma árvore em mim, há vento. Vuuu! E há chuva e há lama. E um rio com peixe. E até um céu. A Árvore em Mim é forte, bem forte. Verga-se. E tem raízes bem fundas. Que encontram outras raízes fundas, a caminho dos seus próprios troncos, ramos, copas. E do céu também. E porque há uma árvore em mim, e um céu, e um sol em mim, consigo ver que há uma árvore em ti também. Uma magnífica história. E com esta história, me despeço. Tchau! Até à próxima. Tchau!